Fala galera, beleza? Aqui é o Isael e hoje vou trazer mais um tutorial. Bom, esse tutorial eu vou fazer de Pokémon, porque eu vi o carinha pedir um de Pokémon há um tempo aí, eu tinha prometido fazer, mas eu não fiz. Tipo, as pessoas que pedem coisa assim, eu não faço e tal, é porque é muita gente pedindo, entende? E eu acabo que, né, botando um por cima do outro, um por cima do outro e eu vou levando, né? Acabo que é trazendo conteúdo, eu aceito sempre porque é um conteúdo a mais, né? Aí eu peguei essa imagem aqui, Charizard, Charizard, eu não assisto Pokémon, mas eu não ligo pra isso. Quem gosta vai ser um público novo, pra quem não gosta, pelo menos que veja, né, assim, aprenda a fazer. É sempre um tutorialzinho legal. Vou fazer dois vídeos, esse, né, o do tutorial e a speedart desse vídeo, né? E caso você queira aprender e tal, vai tá... Caso você não queira aprender, você pode ver só a speedart. Caso você queira aprender, você pode fazer isso, né? Deixa eu pausar aqui. Bom, o Photoshop abriu aqui. É... Deixa eu vir aqui no arquivo, é... Deixa eu renomear esse nome aqui, porque eu não quero que fique muito grande lá, entendeu? Preciso do seu nome, colega, eu não sei seu nome, então... Charizard X... Vamos, vou colocar esse X aí. Vou botar só Charizard. Bom... Arrasta lá pro Photoshop. Eu não utilizei aquele plugin ali, eu não... Tô nem mexendo nele, depois eu faço a minha coisa. Charizard. Então, ok? Opa! Oh, meu Deus, como é que eu erro isso? Vamos pegar aqui o nosso Charizard, Ctrl C, Ctrl D. Os botões vão tá aí na tela. Os botões que eu tô apertando, mas mesmo assim, eu ainda vou falar, né? Você vai colocar o Pokémon aqui, ou então o seu personagem aí, né? Eu vou diminuir isso. Não. Vou dar um Ctrl J, apagar a câmera de baixo, vou colocar o nome de Backup. Pra caso eu faço alguma merda com esse daqui, né? Eu tenho um original ali pra refazer. Eu quero diminuir ele, eu não quero deixar ele tão grande, porque... Eu não sei por quê. Eu quero deixar ele assim, tá aí. Não, eu acho que eu vou diminuir um pouco mais. Tá aí. Outro zero pra aproximar. Agora eu vou precisar de um fundo. Um fundo pra ele aqui, quando ele é azul, eu vou atrás de algo azul. Deixa eu ver isso. É, esse aqui ficou bom. É, você vai pegar o fundo, coloca lá, normal. Eu vou pegar esse daqui, eu vou usar a borracha. Se eu acionar a borracha. Diminuir aqui o tamanho da borracha. Vou botar a dureza maior. E vou apagar esse, marca de texto. Agora eu vou colocar o pincel. Aumentar um pouco. Beleza, aumentei um pouco. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse fundo aqui. Você dá um clique na imagem, ó. Clica, vai aparecer essa mensagem, você dá um OK. Vai em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Eu não quero que essa imagem fique assim. Isso, eu quero desse jeito. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Tá bom. Dá um OK. Agora, eu vou colocar... Deixa eu fazer uma pasta aqui pra esse tutorial. Shark Pokémon. Eu vou vir aqui, ó. Utilizei isso, né? Ctrl C. Ctrl V. Isso aqui eu só tô salvando as imagens, gente. Então... Não precisam se preocupar. Pokémon. Vou passar o Charizard pra vocês. Oxi. Bicho o quê? Bicho vindo do Pokémon. Vou atrás de um efeito. Então eu vou aqui no meu pasta aqui. Eu tenho que pegar uns efeitos novos. Então, dane-se. Isso não vem ao caso agora. Como ele é fogo, eu vou usar isso aqui, ó. Colocar lá na pasta de vocês. Ô, Deus. Ctrl C. Ctrl V. Vão aqui. Puxa aqui a imagem pra cima. Ctrl T. Ctrl 0. Ctrl menos. Que eu quero diminuir aqui. Vou aumentar isso. Eu vou girar como o fogo aqui, ó. Diminuir o pasta pra vocês verem, ó. Tá saindo fogo da boca dele, ó. Não é meu que o fogo, não sei. Eu vou colocar ali. Assim, ó. Dá um Enter. Vou dar um... Clicar na imagem. Vou dar um... Subexposição linear adicionar. Só clicar na imagem. Clicar aqui. Subexposição linear adicionar. Aí eu vou aumentar a... Opacidade. Deixa eu ver aqui. É. Linear adicionar. Tá bom. Só que eu vou diminuir a opacidade. E eu vou pôr... A cor dele. Azul, ó. Você vai clicar na imagem. Vai clicar aqui. Vai clicar em matriz saturação. Vai procurar o azul. Segura o Alt aqui, ó. Pra aplicar apenas a imagem do fogo. Clicar em colorir. Colocar no azul. Vou aumentar aqui. Diminuir isso. Minosidade não. Quero diminuir um pouco. Isso. 4, 0. Deixa eu ver. Isso ficou melhor. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer... A gente vai fazer isso. A gente vai clicar aqui na camada do Pokémon. No caso. Nosso Pokémon. Vamos abrir uma nova camada. Segurar o Alt. E vai clicar entre as duas camadas aqui, ó. Entre o Pokémon. Deixa eu mudar de um clique aqui. Bota o nome do Pokémon. E aqui eu vou colocar efeito 1. Esse efeito a gente vai... É... Fazer o... O personagem ficar mais... Com as coisas mais vivas, né? Então você seleciona o pincel. Coloca o tamanho aí ao seu gosto. A cor. Você vai escolher uma dessas cores. Eu vou escolher a cor do corpo dele, ó. Que é esse marrom. Eu vou escolher a cor mais escura. Esse aqui. Aí você vai pegar o pincel e vai pintar. Pode pintar. Opa! Ehehe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Merda. Contro Z. Bom, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma nova camada, vai colocar o nome efeito chifre, efeito chifre, e vai dar um alt, selecionando essa camada de novo, coloca o pincel, coloca a cor branca que você quer, branca ou cinza, que no caso é cinza, né? Pinta da mesma forma Pode pintar aí Super de boa Tem aqui no pé também Do ser bendito Bom, pintou De novo Luz indireta ou luz linear Deixa eu ver, luz linear Luz linear ficou um pouco Muito chamativo Então a gente vai aqui diminuir a opacidade aqui pra 50 Dá um enter Encontre zero Tá melhor que antes Ou não, mas deixa aí Vai ficar isso aí como uma dica pra vocês Bom, agora a gente vai fazer o que? A gente vai colocar mais algum efeito nele A gente vai colocar uma borda aqui Na capa, no caso a gente vai abrir uma nova camada Vai clicar aqui Vai fazer isso Entendeu? Essa ferramenta Talvez esteja em outras ferramentas De outras formas aqui Você vai apertar o botão direito Você vai assinar a ferramenta retângulo E fazer isso Aí aqui você vai aqui em cima Coloca o traçado da cor Vou colocar a cor branca no traçado E o traçado eu vou colocar esse pontilhado O preenchimento Eu vou colocar sem preenchimento Aí vai acontecer isso aí Tá vendo? Vamos aumentar o traçado Ou diminuir Quero diminuir Vou colocar assim Aí aqui, ó Eu vou fazer o que? Eu vou Botão direito Converter para objeto inteligente Apertar o B Dá um clique Dá um OK Vai acontecer isso Aqui a gente vai colocar ele Debaixo do Charizard Ou do Pokémon Ou do personagem Vai duplicar Vai colocar em cima Vai selecionar a borracha Coloca o tamanho que você queira E você vai apagar Eu vou apagar A parte De Cima Aí vai ficar esse efeito Embaixo ou em cima Não Só um efeitozinho besta Mas Que acaba ficando legal É Charizard Qual é a primeira evolução De Charizard? Bom Dane-se Eu não sei escrever o nome desse carinha Deixa eu ver Evoluções Ah, esse aqui é o Charmander Ó, isso é Pelo menos isso eu sei, cara Bom Charmander Charmander Eu quero um Charmander Só que eu quero ele em render Eu quero ele De uma forma Que eu posso utilizar Na nossa capa Eu vou utilizar um Bem Escroto Deixa eu achar um aqui Bom Bom gente Eu vou utilizar esse aqui Dane-se Eu quero ver o que vai acontecer Tom direito Salvar Salvar Como Charity Eu tava salvando as coisas ali Pokémon Fechar isso Vou aqui no nosso Renders Pokémon Vou pegar você Vou colocar aqui Ctrl A Ctrl C Vou fechar isso Ctrl V Aqui eu vou colocar você aqui Vou selecionar a borracha Vou apagar isso Que eu não quero Apesar que o certo é você não apagar Mas Fazer o que, né? Qualquer coisa aí Eu vou e boto O direito aí Na Na descrição, né? Se a pessoa vir falar e tal Bom Vou aumentar isso aqui Vou botar o Charmander Mesmo aqui, ó Vou dar um Enter Vou apertar o Ctrl Shift U Vou botar em Luz indireta Dar um Enter Até aqui Ele vai ficar tipo Meio que preto e branco Aqui atrás E depois eu vou pegar Outra evolução Vou pegar o Charizard Mesmo No caso é o Esse aqui é Charizard Render No caso eu vou pegar Esse aqui tá bom só, cara Essa imagem tá gigante, velho Pô, mas eu quero o Tool Esse aqui ficou bem legal Não sei nem se é esse mesmo Bom, mas dance Vai ser ele aí agora O que é isso, cara? Quero ver a imagem Aparece que tá de Game Art Valeu, grande gente Valeu, gente Ah, ele aqui é o Charizard E Y, né? Vai ser Tune Apesar que era pra ser isso Mas eu não tô nem aí É só pra vocês Verem aí, então Salvar como Salvar Fecha Aqui, né? Eu vou colocar esses dois Ctrl C Na pasta, né? Pasta É pasta Vou no Photoshop Solto aqui Ctrl A, Ctrl C, Ctrl D Fecha, Ctrl V Aqui eu vou apertar o Ctrl T Botão direito Virar horizontalmente, ó E vou colocar ele aqui, ó Dá um Enter Ctrl Shift U Luz indireta Olha lá Só que eu vou colocar ele Abaixo do Charizard Porque eu quero que ele fique ali, ó Bom, agora A gente vai colocar mais alguma coisa A gente vai vir aqui em cima, ó Dá um Enter aqui Vim aqui Vou vir se eu acho algum efeito mais legalzinho Não Ah, era Eu tinha uma parte de wallpapers aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Não Eu quero uma luz, entendeu? Nuvens 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 é uma boa Mas eu quero essas luzes Então Ctrl C Eu vou colocar aqui pra vocês Ctrl V Eu vou puxar ela pra o Photoshop Soltar aqui Dá um OK Ctrl A, Ctrl C Ctrl D Fecho, Ctrl V Ctrl T, Ctrl 0 Aí eu vou e ajusto aqui, ó Vocês podem ajustar ali do jeito que vocês quiserem Clico aqui Linear, adicionar Ctrl 0 Deixa eu ver outra Luz indireta Sobrepor Sobrepor Ficou como sobrepor 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 Foi o que Predominou Dá um Enter Enter Vamos voltar Vamos voltar aqui Vamos pegar algo novo Bom Algo novo Não tem muito Não tem muito A não ser que eu possa fazer na capa No caso a gente vai vir aqui, ó Vai apertar o T, né? Vai botar uma fonte que você quer Vou colocar Pokémon Vou colocar aqui na frente mesmo Vou colocar a cor branca Ah, Zé, mas a cor branca Deixa eu ver Deixa eu ver qual é a cor padrão Pokémon É amarelo, né? Pokémon Pokémon Logo É amarelo Amarelo e azul No caso Isso, amiga Você vai ser amarelo Amarelo Só que o amarelo aqui Não ia ficar tão bem, né? A gente vai fazer Algo legal A gente vai clicar Aqui, botão direito Converter o objeto inteligente Clicar aqui Vou copiar essa cor aqui Amarelo Você pode fazer isso aí Com qualquer cor Mas você vai ter que copiar Aquele código Você vai rasterizar, né? Com o botão direito Converter para objeto inteligente, né? Aí vai e bota o preenchimento em zero FX Sombra Projetada Na subprojetada Você vai dar Aquela cor Amarelo Ok Normal Aumenta o tamanho aí Botar um tamanho de Aqui, tá bom 13 Ah, bota a opacidade em máximo, né? O tamanho aumenta aí Botar em 80 80 Expansão Você aumenta um pouquinho aí Botar em 3 Tá legal Brilho externo Clica no brilho Coloca aquela mesma cor Dá um ok Divisão Bota em Subexposição linear Ou Subexposição linear Adicionar Vou botar Adicionar Opacidade no máximo O tamanho O tamanho pode Botar ajuste Vou colocar esse aqui É Mais suave A tremulação Bota 50 Traçado Traçado aqui Pega um pouco Tamanho você vai colocar Assim Vai botar interna G1 Subexposição linear Adicionar A cor Amarela Dá um ok Aumenta aí Pra poder ficar Fechar Vou botar 3 Mas isso vai mudar de pessoa De foto pra foto De gosto pra gosto Sobra interna Multiplicação Vai colocar em Subexposição linear Adicionar No máximo A cor Amarela V Ok Tamanho Vou aumentar um pouco Sfoque Aumentar um pouco Brilho interno Antes de eu botar Esse brilho interno Vou vir aqui no traçado E esse bendito traçado Aqui Ele não é interno Ele é externo A sombra interna É amarela E eu posso diminuir O tamanho Isso O brilho interno É aquele Bendito brilho E lá Ctrl V Ok Divisão Linear Ou Subexposição linear Adicionar Tamanho Pode aumentar o tamanho De uma forma boa Emulação 50 Eu vou voltar Aqui na sombra interna Eu vou ver uma coisa aqui Opacidade Vou colocar a opacidade Em 6 2 4 4 Dá um ok Vai ficar assim Você vai poder mudar Essa cor Pode colocar a cor azul Ou qualquer cor Eu vou deixar Essa cor Mas você pode mudar Essa cor Entendeu? Como você pode mudar Essa cor Você pode vir aqui de novo Traçado Primeiro na sombra projetada Clica aqui Pera vou dar um Cancela O cancela O cheatio Que merda Fecha aqui Vou dar um 4j Vou fechar Essa daqui Vou clicar Duas vezes Nesse efeito Vou no traçado Não vou na sombra projetada Vou mudar Essa cor aqui Vou colocar A cor azul Da ok Bilho externo Azul Ok Bilho interno Azul Ok Sombra interna Azul Ok Traçado Azul Ok Você vai dar um ok Vai ficar mais ou menos assim Mas isso ai Pessoa pra pessoa Então você pode colocar Até mesmo branco Mas isso que a gente faz depois Você pode vir aqui Você pode Botão direito Converter para objeto inteligente De novo Vim aqui Sombra projetada Dessa vez você coloca Uma sombra preta Assim Dá um ok Olha como vai ficar Tá vendo? Pokémon Pode deixar ai Ou então no local Que você quer colocar Bom Esse é o tutorial de hoje Espero que vocês tenham gostado Não Ainda mais Vou fazer uma coisa melhor ainda Você vai clicar aqui de novo Você vai vir em imagem Aplicar imagem Ok Isso daqui é um acabamento Pra imagem Vai vir em filtro Outros Alta frequência Eu deixo sempre em 10 Mas isso vai de pessoa pra pessoa Você escolhe ai Vou escolher 10 Como sempre escolho Dá um ok Vai em normal Bota luz indireta Ou sobrepor Indireta ou sobrepor Vou colocar sobrepor Dessa vez Diminui um pouco Nova camada Imagem Aplicar imagem Ok Filtro Desfoque Desfoque Gaussiano Aqui você vai diminuir um pouco Aqui ó Entende? Dá um ok Selecionar a borracha E vai apagar o que você quer Que apareça Você pode diminuir E botar a dureza em 0 Vou colocar isso ai Vou colocar aqui Que aparece isso aqui dele Que apareça as asas Isso aqui é mais um efeito Que você pode fazer O nome Claro né Que o nome Você vai botar a amostra Pokémon Vou colocar essa aqui A amostra O outro lá Eu não vou por Contro 0 Contro menos ai Bom Este foi nossa capa De hoje Tutorial feito Tutorial concluído Deixa eu ver quanto tempo Deu meia hora Bom gente É só isso Até a próxima E falou